Música E o trabalho no julgamento das contas dos ex-prefeitos e a votação do orçamento no próximo semestre são os destaques do balanço da Comissão de Administração Pública. A Comissão de Administração Pública destacou como parte do trabalho do primeiro semestre o julgamento das contas dos ex-prefeitos. As contas dos ex-prefeitos da cidade de Campinas, doutor Hélio e a prefeita Isalene, passou pela Comissão de Administração e foi colocado o ponto de vista da comissão e do próprio contexto do Tribunal de Contas, do aceite daquilo que o Tribunal entendeu que poderia ou não ser rejeitadas as contas. Então esse foi um item importante. Outra participação da comissão foi na tramitação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Esta lei, aprovada pela Câmara durante a 35ª reunião ordinária, orienta a elaboração do orçamento fiscal que deve ser votado no segundo semestre. Pela comissão também passaram a questão da previsão orçamentária, das diretrizes orçamentárias da cidade de Campinas. O que significa isso? Significa que onde o prefeito deve gastar o dinheiro. Agora em setembro o executivo manda o orçamento da cidade, mas esse orçamento não é um critério do prefeito dizer o que ele tem que ser feito. Ele tem que observar as diretrizes dessa lei que já foram passadas para a Câmara. Nós aprovamos as diretrizes do prefeito e ele vai mandar o orçamento para nós aprovarmos aqui de acordo com essas diretrizes.